Conto isso a todo mundo. Minha avó foi pra Amsterdã e ainda comeu um brado de maconha, pô. Você acredita? Não, mas aí é... Você acredita, velho. Não, mano. Conta essa história aí. A gente viajou pra Amsterdã... Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital num valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada. É muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica. Você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em Reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no Li e Concordo e clica em Reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Começou a expandir. Eu nunca pensei que eu ia viajar. Aí chegou em agosto, mês de agosto, em 2019. A gente viajou pra Europa. Foi chamada a turnê na Europa. A gente fez Suíça, Amsterdã, França e Itália. Caramba. Mas como é que nessa época que surgiu o Favon, eles iam fazer esse turnê na Europa. Chegou assim pra tu. Como é que tu se sentiu, velho? Saindo daquele cara que sei lá, do bairro lá. Cara, eu recebi. Daquele bairro que ele entrega pra, tipo, ir fazer um turnê na Europa, velho. Eu recebi muita crítica ainda, você acredita, de questão. Vai sair daqui pra tocar na Itália. A galera nem curte você lá, isso, aquilo. Não tem nem muito público. Eu disse, irmão. Mesmo se eu tocar num show que tivesse cinco pessoas lá assistindo, eu saí de Sergipe, eu tô indo pra ser internacional, né? Exato. Tipo, no Nordestino, Sergipano, Brasil e Internacional. E outra, pô, acho que tem gente que não consegue cantar nem na cidade, o cara sai do Brasil pra tocar. Quando eu cheguei lá, minha primeira, quando eu cheguei lá na Itália, eu botei 2.333 pagantes lá na Itália. Foi tudo baiano, tinha tanto baiano lá, velho. O baiano tem em todo lugar, velho. Tem tudo baiano lá na Itália, que a galera... E aí, pai, sua música aqui pipocada, quando vai ver a música lá. Olha aí, 2019, a música que tava mais torada lá, Alô, Dombaí, Baby Alô. Diga aí, pra você ver. E aí, a turnê lá foi de boa, velho. Foi top demais, velho. Isso, aquilo. E eu conto isso a todo mundo. Minha avó foi pra Amsterdã e ainda comeu um bralho de maconha, pô. Você acredita? Não, mas aí é... Você acredita, velho. Não, mano. Conta essa história aí. A gente viajou pra Amsterdã, a avóinha chegou, foi tomar um café com a gente, né? Foi tomar um café comigo. Aí eu, vó, vamos tomar um café, elas, bora. Aí eu quero um brawley desse aí. Ela não sabia nem que era brawley. Ela pediu um negócio de chocolate. Aí eu pedi um suco, tal, um suco de laranja. Ela pediu um café, um brawley, tal, um biscoitinho. Bem, irmão, quando chegou lá, a vista de minha avó escureceu quando ela acabou de comer o negócio. Aí eu disse, o que foi, vó? Ela disse, não sei, não sei, não sei. Aí eu disse, fale, vó. Ela disse, não sei, não sei não, né, viu? Às vezes escureceu do nada, velho. É, mas quando ela chegou, chegou lá no hotel, deixou, aí tome água, aí tomou. Aí o cara disse, deve ir lá comer um brawley de maconha, eu acho, faz descanso. E eu pensando que ia cancelar o show por causa de vó, não ia nada. Quando ela acordou, aí ela acordou uma hora antes do show. E aí, volta a melhora, não lembro de nada disso aqui. Ela disse, viu? Agora como é que a droga é da pessoa? É assim, como é agora, como é que é a maconha? É assim, desse jeito. Caramba. Diga aí, pô. Oi, Dózio. Galera, vou passar o comercial do Sua Música aí pra galera que não tá pagando pra ouvir música. Hoje em dia não dá pra você pagar pra ouvir música, não, pô. Tipo, você vai pagar 20, 30 reais pra ouvir música. O cara compra uma cerveja e coloca qualquer repertório lá do Sua Música. Você vai do Sua Música, o Antoconha e já toma uma cerveja. Porque o repertório tá tudo lá, não tá, velho? O repertório tá tudo lá, velho. E esse CD agora, que veio do CD agora no Flux, tá lá. Tá lá no Sua Música. Massa demais, tem que tá lá. O repertório ao vivo só lança lá também, né, velho? O repertório ao vivo, o repertório novo, o repertório do Fluxo, só a música. Você está cansado de pagar pra ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça e ainda tem como baixar para ouvir offline. No aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens. Lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês. O melhor de tudo, dá pra você acompanhar isso de cada gênero separadamente. Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento. Lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, pra ficar de boa, entre várias outras. E além de tudo, toda semana tem novos lançamentos. E ainda dá pra ficar por dentro das principais notícias do meio da música nordertina. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. Então é isso, rapaziada. Como eu estava falando pra vocês, o link do aplicativo do Sua Música está aqui na descrição. Tanto para iOS como Android. É só baixar lá, você tem várias novidades. Até notícia lá na Sua Música, encontra. Repertório ao vivo da galera do Nordeste, você só encontra lá.